Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Com Deus me deita, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato um papo, eu bato um papo Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me treta, com Deus me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Quando se me treta, quando se me levanta Comigo eu calo, comigo eu canto Eu bato um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato um papo, eu bato um papo Eu bato um papo, eu bato um papo Eu bato um papo, eu bato um papo Eu bato um papo, eu bato um tonto Eu tomo um drink e eu fico tonto